Um velho ateu, um bêbado cantor Poeta na madrugada Cantava essa canção, seressa Se fosse Deus, a vida bem que melhorava Se fosse Deus, daria aos que não tem nada E todas as janelas fechavam Aos versos que aquele poeta cantava Talvez por medo das palavras De um velho de mãos desarmadas Um velho ateu, um bêbado cantor Poeta na madrugada Cantava essa canção, seressa Se fosse Deus, a vida bem que melhorava Se fosse Deus, daria aos que não tem nada E todas as janelas fechavam Aos versos que aquele poeta cantava Talvez por medo das palavras De um velho de mãos desarmadas Um velho ateu, um bêbado cantor Poeta na madrugada Cantava essa canção, seressa Se fosse Deus, a vida bem que melhorava Se fosse Deus, daria aos que não tem nada Se fosse Deus, daria aos que não tem nada Se fosse Deus, daria aos que não tem nada Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu, não passa papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Ai você... Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu, não passa papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba, eu me tiro pra dançar Você me diz não, que agora eu tenho um pai E sai dançando com ele, alegre e feliz Ando para o samba, bate palco de louca Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu, não passa papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Ai você... Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu, não passa papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba, eu me tiro pra dançar Você me diz não, que agora eu tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma, pede bis Quando para o samba, bate palma, pede bis Quando para o samba, bate palma, pede bis